E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, de novo aqui no The Sims 2, e agora a gente tá com o prédio totalmente finalizado, galera, totalmente finalizado. Troquei a cor da fachada, galera, olha, tava aquela cor creme, sei lá que cor era aquela, coloquei uma cor mais quente, mais viva, e eu gosto de rosa, vocês sabem, né? Não preciso nem dizer, mas enfim, não chega a ser um rosa, tipo, sei lá, não sei nem que cor é essa, parece uva, ah, sei lá. Vocês sabem que é uma cor bacana, é uma cor bonita, é uma cor viva, e ficou bem bacana, ficou bem legal, os apartamentos estão todos prontos, olha, já fiz aqui o banheiro, ó, deixa eu mostrar um deles aqui pra vocês, ó, banheiro pronto, erp, noia véia, peraí, aqui, não, vem aqui, vem aqui, ó, eu coloquei esse chuveirinho, essa banheiro, coloquei a privada, deixa eu virar assim, ups, aqui, aqui, ó, um balcão com a pia, coloquei também um espelho, ficou bem bacana, aqui na cozinha eu coloquei simplesmente esses balcões aqui, a pia, tá? Mas quando a gente mudar pra cá, a gente vai decorar a cozinha de uma forma bem mais legal, ó, ficou bem bonito, tá? Porque tem espaço pra caramba pra colocar outras coisas aqui, é, falta aqui fogão, faltam todas aquelas máquinas lá de lavar louça, ó, um monte de coisa que dá pra colocar aqui, cara, muito bom, certo? O outro banheirinho também é simples, bem simples, só o banheiro, é só a privada e a pia, muito simples, os quartos tá aqui, tudo beleza, tudo very good, lá em cima, eu ajeitei um pouco mais aqui as coisas, coloquei as cadeirinhas pra cá, aqui, esses banquinhos pra cá, tals, coloquei essas cadeiras aqui, as preguiçadeiras, né, deixa eu tentar virar aqui, né? O pessoal tomar um bronze na laje, né, conversar com a galera e tals, ficou muito bacana, muito bonito, aqui, eu já tinha mostrado pra vocês no vídeo anterior aqui a piscina, também, coloquei as preguiçadeiras aqui pra tomar o sol, né? Aqui tem a área de lazer das crianças, vou até colocar essa pina um pouquinho mais pra cá, acho que agora ficou melhor, ficou bem no meio, ó, tudo bonitinho, pras crianças brincarem, aqui a área de lazer aqui pra galera, já tinha mostrado pra vocês, vou mostrar de novo, aqui, espacinho gourmet, tem de tudo aqui pra eles fazerem as coisinhas deles aqui embaixo também, junto com os vizinhos. Outra coisa que eu não tinha mostrado pra vocês que eu fiz aqui, nesse espaço que tinha sobrado, né, é um banheiro, fiz um banheiro e um chuveiro, porque geralmente tem, né, quando você vai pra piscina, você tem que tomar uma chuveirada antes, né, pra tirar aquela gordura do corpo, pra não sujar a água da piscina, sei lá, mas enfim, tá aqui, banheirinho, pra quem tá aqui embaixo também, não quer subir pra ir no banheiro, já tem um banheiro aqui embaixo, ficou bem legal, coloquei mais dois carros, agora temos seis carros, aqui, tá, depois eu vou escolher um carro legal pra mim, assim, e nós vamos finalizar aqui, agora, por enquanto é um lote do tipo residencial, nós vamos finalizar aqui com o sheet final, que eu espero que funcione, galera, se não funcionar, vai ficar feio pra mim, né, então, do prop testing sheets enable through, todo mundo já sabe, pra ativar os sheets aí, a gente vai colocar aqui um sheet chamado change lot zoning, tá, change lot zoning, agora o nome do lote, do tipo de lote é apartment base, base, apartment base, tomara que tenha dado certo, uff, olha, não deu erro, mas a gente só vai saber se deu certo indo pra vizinhos, né, salvando, deu certo, galera, olha, como é que a gente sabe se deu certo, simplesmente porque começa a aparecer esse, esse trequinho flutuante aqui em cima, ó, rodando, ó, isso aqui é o iconezinho, que quer dizer que é um apartamento, tá, aqui geralmente, é, apartamentos tem esse ícone, e lotes comunitários tem um outro ícone também, quando a gente faz, então, isso aqui é o que, é o que marca, que diz que é um apartamento, tá, então, aí, ficou o nosso apartamento aqui, tá, estamos na, no centro da cidade aqui, de, da colina formosa, tá, e eu já tinha criado uma sim, tá, família Simer, o nome dela é Rebeca, e ela tem um gatinho, uma gatinha, no caso, chamada Malu, tá, mas antes de mandá-la pra, pro apartamento, eu quero colocar outros sims, sims também lá, que a gente pode, é, tá, jogando com eles, eventualmente, tem outros sims aqui, na barra de famílias, deixa eu ver que a gente pode tá, é, usando aqui, ó, tem esse Hamasawane, que eu gosto bastante, é, uma família, é, indiana, é, o Sanjay e a Priya, tá, eu vou colocar eles lá, vamos mudá-los pra lá, a única coisa ruim que, cada um que você coloca, ele tem que entrar lá dentro e tal, pra depois você sair de novo e colocar outro, né, eu vou colocar só esse aqui, o próximo a gente coloca a Rebeca, e a gente começa a nossa série, ok? Família Hamasawane chegando aqui no condomínio, tá, é, provavelmente eles vão ser procurados aqui pelo, ó lá, é uma mulher, é a Renata, que eu não sei o nome dela, que não dá pra ver direito agora, Renata Londrino, ela é a senhorio, né, ela que aluga os apartamentos, né, então agora a gente tem que ver onde a gente vai colocar eles, vamos colocar eles aqui no primeiro andar, e a Rebeca, a gente vai colocar no terceiro andar, ok? Então, a gente vai descer aqui, ó, eles vão pro segundo andar, aí a gente clica aqui, assim, na porta, e aluga o apartamento. Tem certeza que deseja alugar esse apartamento? Sim, ok, eles vão pra esse apartamento aqui. Bom, já instalamos aqui a família Hamasawane, né, beleza, eles vão ser NPCs, porque, né, eu não vou jogar com eles, tá? Mas eu vou colocar aqui, eu vou ser boazinha, eu vou colocar pra eles aqui fogãozinho, deixa eu ver aqui, vamos colocar um fogão qualquer aqui, ó, esse preto aqui vai combinar direitinho, com o fogão e a geladeira, que é pra eles não ficarem desprevenidos. Pronto, fogão e a geladeira, o resto eles se viram aí, e agora a gente tem que voltar lá pra nossa, vamos salvar aqui o jogo, a gente tem que voltar lá pra vizinhança pra gente pegar a Rebeca, que a Rebeca é com quem a gente vai jogar, tá? Beleza, estamos de volta aqui na vizinhança, e agora a gente vai pegar a nossa amiga Rebeca, Simer, e a gatinha Malu, e vamos botá-la lá pra ela se mudar. Ela pode se mudar ou juntar-se a família existente, mas eu quero que ela tenha o próprio apartamento, então, mudar-se pra um apartamento vazio, beleza? Beleza, vamos lá. Beleza, galera, aqui chegamos a nossa amiga Rebeca, já está aqui no apartamento. Ah, aquela mulher lá, a Renata, também veio falar com ela. Vamos conversar, trocar uma ideia. Eita. Primeiro andar, segundo andar, ó, é do Hamasawani. Terceiro andar, eu gosto do terceiro andar, cara. Mas ela podia morar lá no quarto, ou no quinto, ou no sexto. Sexto andar, o que vocês acham? Agora eu estou em dúvida. Terceiro andar, sexto andar. É que aí vai ficar muito lagado lá em cima, né, não? Acho que embaixo não laga tanto. Bom, deixa eu ver. Ah, vamos ficar no terceiro, vai. Não gosto muito do alto, não. Vamos ficar no terceiro. Vamos ficar no terceiro. Vamos alugar esse aqui. Caraca, 3.022 por semana, hein? Nossa, é muito caro, mano. Ok, tenho certeza. Quero me mudar para cá. Obrigado por alugar esse apartamento. Já foi cobrado de você o aluguel, né? Primeira semana. Fique à vontade para chamar se tiver algum problema. Então, aqui é o seguinte. Se ela tiver algum problema na casa, ela pode chamar a senhoria, que ela vai lá e dá um jeitinho. Então, vamos chamar ela aqui. Vem aqui. E o gatinho também. Vira aqui. Vamos precisar ter coisas para gato, galera. Vamos lá. O carteiro já vai deixar coisa aqui para ela. Olha lá. Não, deixou no outro. Será que é para ela? Acho que não, hein? Deixou no outro. E aí, beleza? Ô, gatinho. Onde você vai, mano? Ela vai... Eita, pegas. Deixa eu ver onde ela vai. Ela desceu. Ela veio ler aqui. Bom, tá certo, né? Ela não tem ainda móveis. Mas vamos dar uma olhadinha como é que estão as coisas aqui. Já tem gente se mudando para cá já, ó. Tem os NPCs aí. Tá ficando movimentada a coisa. Ih, tá tendo treta aqui, hein? A mulher não está curtindo muito, não. O que foi que aconteceu? Olha o tio Rambo! Tio Rambo! Quem é esse aqui? Célio. Onde será que esse Célio mora? Vamos ver se ele vai morar aqui. Não. Eita, pegas. Onde que ele foi morar? Aqui. Ele foi morar aqui, ó. Nesse prédio aqui. Nesse andar aqui, ó. Um, dois, três. No quarto andar. Ele mora em cima dela. Tal de Célio, hein? Tal de Célio. Espero que ele não faça muita bagunça aí na cabeça dela. Bom, mas é isso aí, galera. Instalamos a nossa querida aqui no terceiro. É isso? No terceiro andar. Esse aqui é o apartamento dela. A gatinha. Cadê a gatinha? Desceu também? Cadê ela? Cadê você, minha filha? Ah, tá aqui. Tá aqui. Tá em cima do móvel, olha. Em cima do balcão aqui da cozinha. Nós precisamos cuidar deles. Eles precisam de móveis. Precisam de coisas. Mas isso daí eu vou fazer no próximo episódio. Que aí vai ser o primeiro episódio mesmo da série. Vida de apartamento. Tá bom, galera? Bom, por hoje é só. Terminamos a construção do nosso prédio. Já instalamos aqui a nossa amiga Rebeca. E também uma vizinha. Um casal vizinho. Aqui do segundo andar. Os Hamasawani. Os NPC já estão se instalando. Já estou sentindo aquele lag maroto. 4 FPS. Que beleza. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. E também compartilhar o vídeo nas redes sociais. No próximo episódio nós vamos mobiliar a casa. Cuidar da gatinha. Colocar coisinhas para ela também. Vamos ver aqui que carro que ela vai escolher. Ó. Temos aqui a picape. Temos esse carro preto. Já mostrei para vocês no vídeo anterior. Né? Eu acho que eu vou optar por um carro que esteja na pontinha. Porque fica mais fácil de sair também. Né, galera. Senão a gente vai ter que pedir para o outro sair. Para a gente poder sair. Brincadeira. Ele teleporta. Mas sai. Tá? Mas é isso aí. Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.